Prima na fé por você, com a fé que me ensai no pé. Aleluia, bravo, bravo, com a fé. Aleluia, bravo, com a fé, com a fé que me ensai no pé. Aleluia, bravo, com a fé que me ensai no pé. Liberte-me, liberte-me, ser a beca moça. Liberte-me, liberte-me. Aleluia, bravo, bravo, com a fé. Aleluia, bravo, com a fé. Liberte-me, liberte-me. Liberte-me, liberte-me. Liberte-me, liberte-me. Liberte-me, liberte-me. Liberte-me, liberte-me. Aleluia, bravo, com a fé. Liberte-me, liberte-me. Liberte-me, liberte-me. O que é melhor e o que é? A brilhante é o vosso, O que é melhor e o que é? A brilhante é o vosso, Aleluia! A brilhante é o vosso, Aleluia! O que é melhor e o que é? A brilhante é o vosso, Aleluia! O que é melhor e o que é melhor? Aleluia! Aleluia, quando passou um bom dia, aleluia, quando passou um bom dia.